A doutrina trabalha o espírito para que ele faça dessa máquina física, do corpo físico, um santuário divino. O espírito mora num santuário divino. O espírito respeita o seu corpo físico como nós devemos respeitar a vida, o templo de oração. Aonde quer que o ser humano esteja, o bem deve imperar, de todas as formas.